Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito à Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o AkiCard, o primeiro cartão com cashback do Brasil da linha pré-pago. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos pedidos aqui no canal para que eu falasse desse cartão AkiCard. É um cartão internacional que vem com a bandeira Mastercard. O AkiCard está aqui já há alguns anos no Brasil. E para você adquirir esse cartão, basta você entrar no site akicard.com.br e solicitar ele pelo site. Ou você pode também comprar esse cartão em algumas lojas da AkiCard próprias. Então tem na Paulista, tem em outros pontos próximos ao metrô aqui em São Paulo. Isso é lojas físicas. E você também pode solicitar ele pela internet, conforme eu falei aqui para vocês. É um cartão, conforme vocês estão vendo aqui na tela do vídeo, bem discreto por sinal. Não é um cartão que eu cheguei, é um cartão discreto. Com ele você pode comprar em estabelecimentos, comprar em sites, sites internacionais, lojas internacionais físicas. Você pode fazer recarga no cartão, você pode pagar contas com o cartão e você pode fazer compras com o cartão. E aí você vai receber com as suas lojas parceiras, cashback de volta no cartão. Com esse cashback que você recebeu no cartão do AkiCard, você pode utilizar onde você quiser, desde que aceite a bandeira Mastercard. O AkiCard, então, você pode fazer pagamentos de contas através do aplicativo ou do site. E você pode também cadastrar o cartão para o tipo de pagar contas, por exemplo, como o Uber, como o Netflix, o Sportlife, e os aplicativos que aceitam essa modalidade de cartão pré-pago internacional. Logicamente, para quem não conhece ainda, você tem que colocar dinheiro na conta do seu cartão AkiCard para que você consiga operar o cartão. Toda compra que você fizer com AkiCard em estabelecimentos credenciados com AkiCard, você ganha um percentual de cashback. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que você vai em um restaurante e esse restaurante tem um acordo com credenciamento com AkiCard em devolver para o cliente que pagar com o cartão AkiCard 5%. Então, você paga com o cartão AkiCard, 5% volta do valor que você gastou em cashback. Vamos supor que você vai em um post de gasolina e eles combinaram que o cliente pagou com o cartão cashback AkiCard 1% do que você gastou no post de gasolina volta em cashback. E assim vai indo em todos os estabelecimentos que tem credenciamento com AkiCard. É um cartão bom da linha pré-pago, talvez um dos melhores cartões do Brasil devido a esse retorno em cashback. Você só vai ganhar cashback se você comprar em lojas credenciadas AkiCard, que são milhares aí. Então, você torna um dos cartões pré-pagos melhores que tem no Brasil. Então, vale a pena aí você dar uma olhada se você que usa cartão pré-pago e dar uma olhadinha se talvez não vale a pena você trazer para esse daqui. Porque aí você vai gastar, já que você está gastando mesmo, e trazer de volta cashback para a sua conta AkiCard. Vamos dar uma olhadinha então se as taxas são abusivas ou se as taxas são leves para ter um cartão desse aí pré-pago. Bem, vimos aí que as tarifas que é cobrada, tirando os R$14,90, que é o pedido do cartão, que é o normal de um cartão pré-pago aí na faixa, As tarifas que eles estão cobrando é um pouco abaixo do normal do que é cobrado em outros cartões pré-pagos. Como a gente viu aí, até o saque aqui no Brasil é cobrado R$7,00 no caixa eletrônico. Em outros cartões pré-pagos cobram R$14,90. R$9,90, R$12,90. O boleto é muito baixo também para cobrança, vocês viram aí que é pouquinho. Transferência do seu banco para o AkiCard também baixa. Transferência da conta do seu cartão AkiCard para outros bancos destinos também baixa. Então, se torna aí realmente um dos melhores cartões pré-pagos que tem no Brasil com retorno de programa de fidelidade cashback, que é um circuito volta aqui. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje de frente, AkiCard, cartão internacional. Vale a pena, Leandro? Vale a pena para as pessoas que usam cartões pré-pagos, que tem outras bandeiras aí, de outras empresas, que se você fizer o custo-benefício, o AkiCard ganha de muitos cartões pré-pagos que tem por aí. Tá certo? Então, vamos para os abraços, então? Pessoal, quero mandar um abraço aí para o Delvair Eustáquio da Silva. Delvair, meu amigo, sempre ligadinho no canal aí, já em 2018, acelerando o dedinho no canal do YouTube aí. Um grande abraço, meu amigo. Laudinei Santana, da Bahia. Laudinei, meu irmão. Um grande abraço para você também, tá certo? Para a Gleicia Salles, de Pernambuco. Gleicia. Um grande abraço, minha amiga. O Guilherme Ramos, de Iberã Preto. Um grande abraço, Guilherme. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.